Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés oseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu rio grande no sul, céu, sol, sul, terra e cor, Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu rio grande no sul, céu, sol, sul, terra e cor, Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus, E sentir que as cânticas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos quando de crianças sorrindo felizes a cantar, E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Desde hoje quando eu estava no meu rancho, Me chamaram, me pediram que voltasse, E dos rumos onde vim eu fiz retorno, A esperança de que a vida melhorasse. Juntei fichas pelos cantos e fiz canto, Pois cantando quando vim cruzei caminhos, Nessa volta os meus sonhos de distância, Trazem ânsias de rever o velho ninho. Quando vinha pela estrada desde hoje, Lá no passo exporiei o meu picaço, E na ânsia de chegar saí cantando, Nunca mais eu voltarei pra dor. Bueno, gauchada amiga! É com muito orgulho e satisfação Que damos por aberto nosso Galpão Farropilha 2021. Ideia essa que tivemos entre amigos e a nossa administração. Para essa data tão importante que é a Semana Farropilha, O Dia do Gaúcho. Desde já deixaram um abraço bem chinchado Ao nosso prefeito Moacir Zanotto e o Leandro Ricardo, Por sempre estar nos apoiando. Um abraço também a todos que aqui passaram no nosso Galpão. Campeste da Serra e toda a região estão convidados para assistir, Curtir, compartilhar o nosso Galpão Farropilha 2021. Que Deus nos abençoe a todos. Senhor dos céus e da terra, Pai, vem conhecer Tua morada, Me renovar na Tua proteção, Vim seguir os Teus passos pela estrada, Com a alma no olhar e o chapéu na mão. Para que o Teu sacrifício não tenha sido de graça. Compositor e intérprete, Um artista completo, Juca Silva, Que já animou vários fandangos com a sua voz. E hoje, canta para nós, De sua autoria, Minha História. Oi, Leste, É uma honra pra mim, Estar cantando, Pra essa gauchada, De Campeste da Serra, E contando a minha história. Com o conjunto dos irmãos Silva eu comecei, Em uma tarde dançante pra música me lancei, Cantei no espora de prata, Nos caldilhos sangarás, E no mar cavacariana, Quanta saudade me dá. Do refugiado fui morar em vacaria, Sempre levando alegria, Nos lugares onde eu passo, Em Campeste da Serra, Voltei ser agricultor, Não deixei de ser cantor, Amo aquilo que eu faço. Meu abraço agorizada do Grupo Os Mensageiros, Do qual eu fiz parte por algum tempo, E os meus irmãos, O Tadeu e o Antônio Silva, E o saudoso Gilmar Kramer, O qual foi com eles que tudo começou. Do de casa, Quando chego no portão, Puxo o pingo pro galpão, Se o cumpadre tá em casa, Caso contrário, Eu não desço do arreio, Pois em terreiro alheio, Meu galo não bate asa, Com os professores aprendi a ler e escrever, E com os pais a trabalhar e ser honesto, Aproveitando em tudo cada segundo, Hoje na escola do mundo, Tô aprendendo o resto, Nessas minhas andanças, Chegando em Campeste da Serra, Conheci vários talentos, O grupo Folharada, O Velho Tibica, E a grande dupla, Os Irmãos Soranzo, Guardo meu mango atrás da porta na chegada, Comprimento tá gauchada, Pegando de mão em mão, Pego o violão e canto se for preciso, Faço até os improvisos, Dependendo da ocasião, Eu já trolei pelo Cordeira do Rio Grande, Pelo Sentinela e o Rancho da Integração, E o grande grupo Vacaria dos Pinhais, Não esquecendo jamais a nossa Itava Região, Quero agradecer ao Zé Grande, E o CTG Ernesto Maiarte Filho, E me deu a oportunidade, De trovar pela primeira vez, No roteio internacional da Vacaria, Sou dançador e danço bem desde o pia, Não querendo me ganar, Mas tive esse privilégio, Ganhei um prêmio de mais bonito da sala, E de uma maneira bagual, Fui o melhor no colégio, Gosto de canha, De churrasco e chimarrão, Meu violão nunca me desceu sozinho, Ando culpado que você nem me acredita, Mas para as prendas bonitas, Sempre me sobe um tempinho, Meu violão que me acompanha, Desde a minha adolescência, Quando a gente fazia surpresa na casa dos amigos, Na meia-noite tinha um brodo de galo, Mas sempre sobrava um tempinho, Para dar uma prosa com as prendas, Eu já contei um pouco da minha história, Entre derrota e vitória, Mas tá muito bom assim, Tenho comigo uma mulher muito querida, E um filho que em minha vida, Eles são tudo pra mim, Graças a Deus trouxe essa herança comigo, De ajudar meus amigos, Com aquele pouco que eu sei, Sigo andando pro lado que o vento vai, Pois foi do meu velho pai, Que tudo isso eu herdei, Muito obrigado meu pai, Que com certeza, Esteja onde estiver, Está torcendo por mim, Porque se não fosse por ele, Eu não teria história pra contar, Carlos Gaite, Música de sua autoria, Bugiu Gogó Música de sua autoria, A CIDADE NO BRASIL E certo era bugeu preto, mas era bugeu vermelho E certo era bugeu preto, mas era bugeu vermelho Poboliu, entrou no mato e lá lhe roncava brava Poboliu, entrou no mato e lá lhe roncava brava Tava o rompo de um rei que até parecia um rei Tava o rompo de um rei que até parecia um rei Tava o rompo de um rei que até parecia um rei que até parecia Alô Campestre da Serra e toda a região, nós somos o Marcação E estamos aqui para deixar um recado especial para vocês Exatamente, os parabéns a nossa querida Campestre da Serra Promovendo o Galpão Farroupilha, esse super projeto encabeçado pelo prefeito Nosso grande amigo Moacir Janotto e pelo seu vício Leandro E o nosso amigo Fabiano Entreverado pelo meio também Parabéns a esses nobres amigos, cidade que nós tivemos alegria E a honra de estar na Semana Farroupilha 2019 E se Deus quiser estaremos na próxima Semana Farroupilha 2022 Um abraço curizada, parabéns a todos Fiquem com Deus e nos encontramos logo logo Valeu! Essa é mais uma do nosso, é de novo, olha rapaziada Formal em TV O negro me da noite não lembrava Coisa boa, chuva, escava uma garoa E eu louco pra tomar os trangos Tinha trabalhando o dia inteiro Tropeando uma ponhara Meu cavalo já cansando Precisava de uma aguada Isso ouviu um alarido que vinha de um galpão Ouvi resmongo de cordeona e violão Ouvi risada de machirichina O vento trazia o cheiro da canjibrina E o vento trazia Apiei numa ramada meio cortado dos trocos Fui entrando de caranjo no meio daqueles loucos Me atraquei nos pastéis E um litro de cachaça Os machos me olhando feio E eu piscando pras lindaças Apiei numa ramada meio cortado dos trocos Fui entrando de caranjo no meio daqueles loucos E me atraquei nos pastéis E um litro de cachaça Os machos me olhando feio E eu piscando pras lindaças Foi aí que me perdi Apanhei que fiquei torto Nunca mais corto ali O negro me da noite não lembrava Coisa boa Chuva, escava uma garoa E eu louco pra tomar uns tragos Tinha trabalhado o dia inteiro Tropeando uma boiada Meu cavalo já cansado Precisava de uma guarda Isso ouvi um alarido que vinha de um barbão Ouvi resmungo de cordona e violão Ouvi risada de machina e china O vento trazia o cheiro da canjibrina E o vento trazia Rapiei numa ramada Meio cortado dos trocos Fui entrando de caranjo no meio daqueles loucos Me atraquei nos pastéis E um litro de cachaça Os machos me olhando feio E eu piscando pras lindaças Rapiei numa ramada Meio cortado dos trocos Fui entrando de caranjo no meio daqueles loucos Me atraquei nos pastéis E um litro de cachaça Os machos me olhando feio E eu piscando pras lindaças E foi aí que me perdi Apanhei que fiquei torto, nunca mais morto ali 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 Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Nas manhãs de primavera, quando vou para o rodeio Sou o inimigo que eu voltei, o homem que eu perfei Cala o do meu ponteiro, pegue a cabeça no freio Me sigo no parafeito, mas não dá pra nem valer Se desistir, eu perler, o caio, o banco, o que me sinto Água quente, é uma coisa pra marcar em silêncio Se lendo o tempo de queda, a vida volta pra trás Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Se lendo o tempo de queda, a vida volta pra trás Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Se lendo o tempo de queda, a vida volta pra trás Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Se lendo o tempo de queda, a vida volta pra trás Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Se lendo o tempo de queda, a vida volta pra trás Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Sou a qual que não se leva, vai se enrolar Serra aqui Pergunta gay que canto esta melodia Me entrando de um baile que eu fui a poucos dias Fui lá na Serra, casa do Mané Romão E eu tinha um companheiro que era o meu irmão E os bombeiros E os bombeiros não são resolvidos na metade E os queridos já começam a soltar Vou com um chote pra dançar, figurando em seus céus E os limados já começam a soltar E os bombeiros não são resolvidos na metade E os bombeiros não são resolvidos na metade Chega por aqui Vamos aplaudir pessoal Vamos aplaudir O artista briga em aplausos Vale a toção O artista briga em aplausos E os bombeiros não são resolvidos na metade E os bombeiros não são resolvidos na metade E os bombeiros não são resolvidos na metade Um dois três quatro cinco seis e sete Nós estamos aqui para parabenizar o município de Campestre da Serra, a Secretaria de Cultura desse município, irmão velho, que está fazendo uma baita iniciativa, né, Tchê? O Galpão Farroupilha, tá vendo? Um baita abraço para todos vocês, parabéns pelo excelente trabalho. Parabéns pela iniciativa. Agora aqui do lado do mestre indicador, meu primeiro professor de gaita, tema aí de novo, né? Isso aí. Vamos embora no fandango da Doralice, então. O Galpão Farroupilha 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 Palavão Farroupilha O Galpão 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 Farroupilha Eu deixo a minha garruxa, que é sempre guarda do óleo e foi um marco na história da nossa pátria gaúcha. Mas o meu lenço vermelho amarra na cruz bem forte, para que quando o vento norte bate nele de mansito, ele trimule salito na amplidão do céu azul, balançando a vida inteira, como se fosse a bandeira do meu Rio Grande do Sul. E ficou quieto no europeu. Tá morto, disse um piazó, sentia no peito um espinote que vinha do coração. Lás puxa, disse o patrão, com o rosto assombrado e sério. A cozinha da fazenda, se lomingava uma prenda, pela morte do joelho. E disse o patrão. Tá pra trás, mande alguém urgentemente, na estância do João Clemente, no lixo e na venda, avisa as outras fazendas, que eu tá de luta, região. Pois morreu Chico Facundo, o que deu mais taura do mundo, que pisou nesse rincão. Muito obrigado. Olá, Gauchada, amiga. Dando continuidade às gravações do nosso Galpão Farroupilha 2021, estamos aqui com o nosso amigo, o Amaranto da Gaita. Hoje nós batizamos ele do Amaranto da Gaita. O seu Ivo, que é meu vizinho aqui do nosso bairro, o bairro do Morro, que futuramente será o Vila Real, ele vai mostrar como é que metemos o Gaita aí nesse campestre, velho. Puxa a Gaita, Gaiteiro! A Gaita, Gaiteiro! Amém. 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 Muito melhor. Muito bem, Zavarando. Amém. 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 Coisa esquisita, agadaria toda, penando a dor do mango com focinho na água. O campo alagado nos obriga a rezar no ofício de quem leva pra enlutar as mágoas. O olhar triste do gado atravessando o rio, a baba dos cansados afogando a volta. Amanhã de quem berra no capão do mato e o brado de quem cerca repontando a trompa. Amém. Amém. Agarra, amigo, o laço enquanto o boi tá vivo. A enchente anda danada molestando o pasto ao passo que descampa a pampa dos mil réis. Amém. 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 Existe um lugar que é uma beleza Presente da natureza Num cantinho do Brasil Terra do rodeio e da bailanta Onde a aurora se levanta Cheia de encantos meus Ovo bom de prosa e sem luxo Num estilo bem gaúcho Cultivando a tradição Churrasco gordo Trago trova e cantoria E o encanto das...